Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanios Especulador. Exatamente, cara. Estou aqui com meu querido Alanios Especulador, porque nós temos que conversar mais sobre Mortal Kombat, tem muita coisa surgindo aí no ar, tivemos State of Play, que não aconteceu absolutamente nada de acordo com alguns rumores que a gente tinha visto aí atrás também, mas temos alguns indicativos, cara, que o momento, a chave, o dia é o DC Fandome, e a gente vai conversar sobre isso aqui com vocês, explicar direitinho o que está acontecendo, algumas coisas que a gente viu aqui, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse time para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Se vocês não ativarem o sininho aí, vocês não recebem os nossos vídeos, então deixem o seu likezinho também para poder impulsionar o vídeo aí no YouTube para ele ser recomendado e se inscrevam para a gente chegar lá nos 50 mil inscritos. Beleza? E acesse o nosso site também, que é o meialua.net, para vocês verem as notícias todos os dias que a gente está postando sobre esse mundão de games maravilhoso, e a nossa plataforma roxa de lives também, cara, a gente está fazendo lives ali durante a semana, com joguinhos, a gente faz live de eventos agora também, está sendo bem bacana, então contamos com vocês. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá, meu querido Alanios, não tivemos aí State of Play apresentando a novidade de Mortal Kombat, infelizmente, estávamos muito na expectativa aí, não só nós, né, a galera do canal aqui também. Aí, o que que rola, meu amigo? Agora nós temos aí um tease recente do DC Fandome, que foi liberado já faz uns dois dias mais ou menos, e nós temos que comentar alguma coisa a respeito, Alanios. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que boa parte da galera já deve ter visto, né, o teaserzinho lá, o trailerzinho, que mostra, né, cara, o baraca ali, né. Isso é uma coisa muito estranha, porque é um evento da DC, e o baraca não é da DC. A gente sabe que Warner, ela é detentora dos direitos de desenvolver games para DC, e ela também é detentora da NetherRealm Studios, Então é tudo dela ali, é o NetherRealm que faz os jogos para DC e tal, e é tudo da Warner. Isso indica que tem alguma coisa nesse evento que vai estar relacionando a DC com o Mortal. Então, cara, vamos voltar no nosso último vídeo aí do canal, que a gente comentou sobre anúncios bombásticos acontecendo no DC Fandome, com base num leak que o nosso brother Alan aqui, né, charado nosso querido Alanios, tinha mandado pra gente lá no Twitter, entendeu? Então, o que que acontece? Eles liberaram esse teaser aí, mostrando o baraca, é um indicativo de que sim, poderemos ter alguma coisa de Mortal Kombat acontecendo ali. E daí, cara, nós vamos pra uma notícia do comicbook.com, que eles lançaram hoje, data de gravação desse vídeo aqui, dia 6, onde eles comentam sobre isso também, entendeu? Sobre essa aparição do baraca naquele telão ali, ser um indicativo de, por ser um evento da DC, seria estranho mesmo eles trazerem coisa de Mortal Kombat. Mas, isso pode ser uma grande pista de que um próximo personagem convidado possa ser sim, mais alguém da DC. Já tivemos o Joker aparecendo aí, entendeu? Como deve ser. E nós vimos que nesse rumor que a gente apresentou pra vocês no último vídeo, temos ali a citação a Harley Quinn aparecendo no Kombat Pack, que também é da DC. Então, cara, eles podem sim trazer Mortal Kombat, e o condutor para o game estar no evento, é um personagem da DC aparecendo no Kombat Pack. Obviamente, isso é só especulação. Nós estamos pensando com base no que esse teaser apresentou pra gente ali, porque apareceu um personagem de Mortal Kombat. Pode chegar ali, e eles não apresentarem nenhum personagem da DC pra gente, um Kombat Pack mesmo. Não me parece ser à toa que estão colocando Mortal Kombat junto ali. Igual o Alanis falou aí, DC, Netherrealm, estão todos juntinhos ali, porque eles são da Warner. Então, não tem problema nenhum, eu acho, encaixarem Netherrealm dentro de um evento da DC, assim, poder apresentar alguma coisa. Mas faz bastante sentido isso que a galera do comicbook.com comentou aí, sobre ser um fio condutor, um personagem da DC aparecendo no Mortal Kombat, por isso o game estará ali. E junto com eles, eles apresentem outras novidades que o game terá. E aí, a gente começa a pensar em quem é que pode ser. No nosso vídeo anterior, a gente comentou naquele suposto vazamento que afirmava que seria a Harley Quinn. Mas a gente já viu outros leaks falando que provavelmente poderia ser outro personagem. E coincide, inclusive, com a opinião do comicbook, poderia ser o Deathstroke. Conversando com o Caio aqui, antes da gravação, a gente considerou que bem mais provável vir um Deathstroke do que vir a Harley Quinn. Porque a gente já tem a skin da Cassie de Harley Quinn. E aí seria meio bizarro você ter, tipo, a Cassie fazendo cosplay de um personagem que tá no jogo, sabe? E o Deathstroke seria uma direção muito da hora. Sim, eu concordo pra caramba com isso, cara. O Deathstroke no Mortal Kombat, eu acho que ele combinaria bem mais com a Harley Quinn, assim, sabe? Pra poder entrar no roster do Mortal Kombat. Ele é um personagem muito foda, a gente sabe muito bem disso. Mas, assim, eu até começo a pensar com relação a essa questão das skins mesmo aí. Porque, assim, veio o spawn e a Jack ganhou uma skin dele. A gente não sabe bem como é que funciona o pensamento da galera da Netherrealm em cima disso. Porque eles trouxeram realmente ali a skin da Harley Quinn pra Cassie, justamente pra poder fazer uma referência à personagem. Aí depois eles trazerem ela, seria um tanto estranho. Eles trazerem Deathstroke, pra gente seria uma melhor opção. No final, eles podem trazer a Harley Quinn. Isso aqui é uma coisa que a gente tá falando de desejo nosso, entendeu? Exatamente. Especulação, a gente não tá afirmando que, tipo, não, vai ser o Deathstroke. Não, não, não. É, ou então, ah, a gente não quer a Harley Quinn. Nada a ver. Por da hora, tá ótimo. Se ela vier, vai ser muito bem-vinda, cara. Se ela tiver um gameplay bacana ali e tal. E ela fazer parzinho com o Coringa dentro do jogo, pô, é bacana também. Mas, cara, não para por aí. Além desse teaser do DC Fandom aí, que nos indicou que teremos algo de Mortal Kombat acontecendo, que vai ser no dia 22 de agosto aí. E essa notícia do comicbook.com. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui, pra gente poder chegar no outro ponto desse vídeo, meus amigos. Vamos lá, ó. Eu estou aqui com vocês, novamente, com o Twitter do nosso querido Detainy. Que direto e reto faz os data minings do Mortal Kombat aí. E ele fez mais alguns, porque nós tivemos uma grande atualização acontecendo no Mortal Kombat. Eu até vi o patch notes lá, não teve nada, assim, de absurdo em termos de balanceamento de personagens. Foram vários fixes pra cada um dos personagens. Acho que coisa de brutality mesmo. E algumas coisas gerais do game. Pode ser que tenhamos alguma coisa ali que eles adicionaram junto, mas está oculta ainda. Não foi liberado por eles. Eles só adicionaram ali no jogo, pra quando chegar o momento deles anunciarem ou lançarem alguma coisa, eles simplesmente ir lá no código e liberar com a próxima atualização. Não sabemos, entendeu? Mas, aí o nosso querido Detainy começou a fazer o datamine lá da versão do PC, que chegou esse patch também. E a primeira coisa que a gente está mostrando na tela aqui pra vocês, meus amigos, ó. Ele diz aqui, ó. Sector e Cyrix tem diálogos contra os personagens DLC. Aí ele falou que pode não ser necessariamente diálogos, mas sim diálogos de assists, entendeu? E realmente, a gente vê alguns trechos aqui, ó. Sec e Fudin aparecendo aqui, entendeu? Aí o que que acontece, cara? Ele fala desse negócio de diálogo de assist e eu e o Alain, a gente estava debatendo a respeito disso. Poxa, será que é possível? Diálogo com assist e tudo mais? Isso só acontece, ou poderia acontecer na verdade, porque eu nunca vi acontecendo, quando o personagem entra ali pra poder bater, aí ele falaria alguma coisa. Mas isso só acontece com personagens que já estão no jogo. Qualquer outro tipo de poder que a gente tem ali de personagens que não estão, igual, tem poder do Kunguidin no jogo, tem poder do Rey no jogo, só que eles não entram no cenário. Simplesmente o poder deles cai ali pra te ajudar. E não acontece nenhum tipo de diálogo. Então, eu acredito que se isso daqui for realmente um diálogo dos dois robôs aí com os personagens DLC, deve ser alguma coisa de intro mesmo. Eu acredito que seja uma coisa de intro. É difícil ser algo que assiste. Eu não lembro também, sabe, de personagem entrar lá pra bater e falar alguma coisa. Então, eu acredito muito que seja algo relacionado a diálogos. Isso acaba corroborando com o leak, né, Caio? De que viriam de forma gratuita e tal, pra quem já tinha. Fechando aí, então, o Aftermath como um Combat Pack 2, né? Isso que eu ia comentar agora. A gente viu nesse leak que a gente fez no último vídeo aí, Cyrax e Sector vindo com personagens gratuitos no Aftermath. Aqui, ele comenta que os dois personagens estão ali, nos códigos do game e tudo mais, em diálogos com personagens que já estão no roster. Isso aqui não quer dizer que eles vão vir gratuitamente, tá? Pode ser que eles estejam no jogo sim, mas eles entrem de alguma outra forma. E isso daqui é a datamining também. Assim como já fizeram outras vezes, eles retiraram códigos já. Coisas que a gente viu ali, tipo de alguns personagens que eles inseriram, em outros pads eles tiraram. Pode acontecer a mesma coisa aqui. Então a gente só tá levantando esse questionamento aqui, pô, será que isso aqui é verdade? Será que nós teremos Cyrax e Sector mesmo? Mas que isso daqui corrobora um pouco com aquele leak que a gente viu, corrobora. E um pouco mais acima aqui, Alanis, ó, ele colocou um leak relacionado aqui ao Reptile, falando aqui, ó, Reptile Fight in the Ladder. Aí tem um código aqui falando, ó, Reptile Random Reward Modifiers, que é um modifier info aqui, que pra mim parece ser um modificador. Mas você tinha me falado uma parada um pouco diferente, não foi? Quando a gente enfrenta o Reptile na cripta, cada vez que a gente enfrenta ele, que a gente mata ele, na verdade, né, você nem chega a lutar com ele, você acha ele escondido lá e mata com a venda do Kenshi lá. Ele dá uma recompensa. Então esse modificador, ele poderia ser, na verdade, só uma roleta pra cada vez que você mata ele, ele dá uma das recompensas possíveis. Então pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas como é uma coisa nova que ele achou, né, Então eu fico meio curioso, porque isso daí é uma mecânica que já tá lá faz tempo, né? Por ser uma coisa nova, eu fico confuso a respeito de onde é que o Reptile entra nessa história aí, porque não tem nenhum indicativo de que você possa encontrar ele nas batalhas ali, como um boss secreto e tudo mais. Isso daqui, cara, do Reptile, eu acho que é mais fumaça, assim, entendeu? Eu não vejo ele vindo num combat pack futuro aí. Eu acho que eles vão guardar o personagem pra um próximo jogo. Mas, se ele acabar vindo, vai ser uma surpresa muito grande e muito bem-vinda. Isso daqui eu acho que é alguma coisa relacionada a modificadores dentro do jogo mesmo aí, do Reptile, que a gente pode usar nas torres do tempo ali. Agora um pouco mais acima aqui, Alanius, ele faz menções aqui ao Havik, de um código que aparece lá, mas tem uma menção lá que o código vai ser removido, alguma coisa do tipo assim que ele comenta, entendeu? Novamente aqui o Havik aparecendo. E também nós temos aqui uma coisa que ele comentou bastante curiosa, que ele achou um código aqui, personagens DLC, né, Shinsung, Nightwolf, no final aqui Robocop, Fujim, Shiva. E tem uma última linha aqui, falando que, pelo jeito, nós teríamos uma coisa aparecendo aí, um personagem ou um pacote, a gente não sabe. Pela descrição dos códigos, deveria ser mais um personagem, eu acredito, pra poder seguir a lógica do que tá sendo descrito aqui. Mas, não teve nada. Pode ser que eles tenham descartado o que viria agora, ou não deu tempo de terminar, não sei, e soltava essa linha aqui. Eu fico na dúvida a respeito do que pode ser. Como é um item específico, né, isso leva a gente a considerar que possa ser um item que deveria estar no lugar e não um conjunto de coisas, né. Então, ele poderia ser um personagem, ele poderia ser um cenário, colocando aleatório aqui. É um item específico, né, que deveria ter vindo em julho. Poderia ser, por exemplo, o Cyrax e o Sector. Exatamente, cara. Então, assim, só nos resta esperar mesmo pra poder ver o que vai acontecer. DC Fandom, cara, não tá longe. A gente tá no dia 7 aqui agora, entendeu? Porque agora acabou de dar meia-noite. Então, faltam poucos dias pro DC Fandom acontecer e a gente acabar com esse mistério de uma vez por todas e saber o que a NetherRealm tá tramando, cara. Que tem praticamente o quê? Quase 3 meses já daqui a pouco, entendeu? Que eles não lançam conteúdo pra gente. Que eles não anunciam nada. Então, vamos ver aí, ó. DC Fandom tá chegando e temos também Gamescom no final do mês. que se não tiver nada no DC Fandom ali de expressivo em dentro do Mortal Kombat, embora eu acho meio complicado por conta do tease que eles fizeram lá naquele videozinho do evento, a Gamescom é um provável evento aí onde o jogo pode aparecer pra poder trazer pra gente alguma novidade. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui, cara. Vocês ficaram aí animados com esse tease do DC Fandom aí mostrando um personagem de Mortal Kombat indicando que a gente podemos ter novidades do jogo ali? O que que vocês pensam desses data mines aqui do The Tiny que ele pegou lá da versão PC do jogo mostrando o Cyrex, Sector, uma menção ao Havik aqui que pode corroborar um pouco mais esses leaks que a gente tava vendo aí recentemente, né, do nosso último vídeo. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!